Oi gente, com gripe ou sem gripe estamos aqui. Esse é o canal da Casa Sem Lixo, eu sou a Nicole e nós vamos continuar falando sobre o tema iniciado na semana passada. Nosso lixo, nossa responsabilidade e os reciclados. O que a gente faz com eles? Então gente, semana passada nós conversamos um pouquinho sobre o nosso lixo. Eu expus aqui bastante coisa daquilo que a gente tem produzido e das coisas que a gente tem aceitado e tem permitido que entrem na nossa casa. Eu até fiz uma brincadeira pegando o potinho e meio que zoando, né? Aquelas pessoas que falam, ah, isso aqui foi tanto de lixo que eu fiz nos últimos 5 anos, nos últimos 2 anos. Com todo respeito as pessoas que fazem isso, de verdade, porque pelo menos duas delas que eu conheço e respeito muito são Bea Johnson e Lauren Singer. Eu vou deixar o link delas aqui pra quem não conhece. Elas são pessoas muito sérias e eu realmente respeito elas, eu gosto delas. Elas me inspiram muito. E eu acredito que aquilo que elas colocam no tal do potinho são coisas que elas infelizmente não podem reciclar na sua cidade e que, portanto, elas mantêm naquele potinho porque elas não querem enviar pro aterro sanitário. Elas com certeza tem vida, assim, muito sustentável. Se você conhecer um pouquinho mais sobre elas, você vai ver que elas têm escolhas, têm feito escolhas de uma forma geral muito consciente. Mas, como qualquer pessoa normal, acabam tendo que aceitar ou dizer sim ou não conseguem recusar itens que não são recicláveis. Mas não são recicláveis por quê? Como assim? O que é reciclado? O que não é reciclado? Bom, minha primeira dica. Entre no site da sua cidade, da prefeitura da sua cidade e se informe sobre como que funciona a coleta seletiva na sua cidade. Aqui, pelo menos em Floripa, onde nós moramos, o site é bem legal, bem completo. E, apesar dele dizer tudo que é reciclado ou não, a gente já tem um dado que é muito importante. Apesar de reciclarem várias coisas, eu tô aqui com o meu computador aberto, como papel, metal, plástico. Eles dizem ali, por exemplo, no plástico, né? Eles reciclam embalagens e utensílios como garrafas. Mas, embalagens metalizadas, adesivos, cabos de panela e outras coisas não são recicladas aqui. As cooperativas não reciclam essas coisas. Se isso, porventura, vai com o lixo reciclável, o que acontece? É enviado pro aterro. E agora? Então, por isso, é muito importante a gente se informar e saber o que, de fato, se recicla na nossa cidade. E isso vai ser como um árbitro, né? Vai nos dar, vai ser como um guia com relação àquilo que a gente deve ou não consumir. Pelo menos é assim que funciona aqui em casa. É claro que isso, mais cedo ou mais tarde, vai esbarrar nos nossos hábitos, né? E a gente vai ter que fazer escolhas. Se eu abrir o meu potinho aqui, por exemplo, eu vou encontrar vários adesivinhos que vêm colados nos potinhos de vidro, que são itens que a gente compra aqui bastante. Por exemplo, esse aqui é o molho de tomate, que eu compro industrializado muitas vezes. Ah, mas tem como fazer molho de tomate em casa, né? Tem, tem como fazer molho de tomate em casa. Infelizmente, nem sempre eu faço. E isso tá aqui, ó, jogado na minha cara, no meu potinho. Porque, poxa, Nicole, nem sempre dá pra fazer um molho de tomate em casa. Será? Será que não dá pra se organizar melhor, né? Por exemplo, essa etiqueta aqui, ó, de alguma roupa que a gente comprou. Não dava pra comprar no brechó. Tem coisa que não dá pra comprar, por exemplo, isso aqui eu sei que veio de uma meia. É difícil, às vezes, comprar meia no brechó. Então, são escolhas que a gente faz e que acabam vindo aqui, no meu caso, pro meu potinho. Porque eu sei que se eu enviar pro, junto com o lixo reciclável, ele, o reciclável, ele vai parar, acabar parando no aterro. Então, eu mantenho aqui dentro da minha casa, por um tempo, não sei até quando, né? Mas ele, é bom porque ele vai me lembrando, vai me trazendo à memória coisas que valem a pena a gente repensar na nossa casa. Segundo lugar, e muito importante, nós sabemos que a reciclagem, ela não é a solução dos nossos problemas. Ela não vai resolver o imenso problema ambiental que o planeta vive nesse momento. Primeiro porque ela já, né, aquilo que a gente envia pra reciclar, são recursos que já foram tirados do planeta. Então, a gente vai enviar pra um novo processo pra ele tentar se transformar numa outra coisa que vai voltar pra mim. Tá? Isso é muito legal, é. Mas, a gente tá gastando mais energia pra isso. Tá, tudo bem. Então, qual que é a solução, Nicole? Eu não sei se você lembra, se você assistiu o vídeo que eu falo sobre os 5 R's do movimento Lixo Zero. Vou deixar aqui em casa. Lá, a gente fala sobre aquela piramidizinha dos 5 R's, né? Que, na verdade, ela é assim, né? Oi, foco. Onde a reciclagem tá lá embaixo. A reciclagem é um dos últimos pontos, é um dos últimos itens dos 5 R's. É uma das últimas opções dos 5 R's. Ou seja, pra gente chegar na reciclagem, a gente precisa primeiro repensar. Tá, então vamos lá pro molho de tomate. Falando sobre os 5 R's. Primeiro R, repensar. Então, tá eu dentro do supermercado. Ou antes de ir pro supermercado. Puxa vida, preciso fazer alguma coisa pra gente comer. E não tem outro jeito, vai ter que ser molho de tomate. Tô repensando, né? Aí cheguei lá na frente do molho de tomate. Ah, mas será que não dá pra eu fazer um molho caseiro, né? Vou comprar só os tomates. Porque é o que sobrar, eu mando pra compostagem. Não, não vai dar pra recusar. Então, não recuso. Enfim, não recusei. Aí eu vou reutilizar o potinho. E mesmo assim vai me sobrar. Vou comer o molho de tomate. Mas mesmo assim vai me sobrar isso aqui, ó. Porque isso aqui não tem como eu reutilizar. Eu vou tirar do potinho. E o que eu vou fazer com isso aqui, gente? O que eu vou fazer com isso aqui, gente? E o molho de tomate é apenas um exemplo. Um exemplo das milhares de coisas que cruzam os nossos olhos, né? E das opções diversas que nós temos diariamente. Decisões que a gente tem que tomar. Se a gente quer ou se a gente não quer. O que a gente faz? Um exemplo bem engraçado. Talvez alguns não gostem. A tal da bota vermelha. Eu queria muito uma bota nesse inverno. Uma bota nova. Nossa, mas eu queria mesmo. Eu tenho algumas botas. Nenhuma delas é do design do momento, né? Porque, claro, cada ano tem um design, né, gente? Então, eu queria muito uma bota que tem um tal no design específico. Fui eu lá pesquisar tendências. Botas na internet. Pasmem. Eu encontrei botas vermelhas. Desculpem as pessoas que gostam de botas vermelhas. Vamos supor que ela fosse uma opção pra mim, uma bota vermelha. E eu comprasse a bota vermelha do inverno. A bota da moda. Que legal. Comprei a bota vermelha. Será que ano que vem eu vou continuar usando a bota vermelha? Vamos lá. Na melhor das hipóteses. Daqui a dois anos, será que eu vou continuar usando a bota vermelha, gente? Quem vai usar a bota vermelha? Vamos melhorar um pouquinho. Quem vai usar a tal da bota vermelha daqui a cinco anos? Primeiro, opção. Vou doar pra uma pessoa. Aí pensem que milhares de pessoas estão doando botas vermelhas. Doando. Porque não tá mais na moda, né? Eu vou doar a bota vermelha. Mas eu vou doar a bota vermelha. A minha vizinha do lado vai doar a bota vermelha. Porque, assim, segunda, a minha pequena, mínima pesquisa que eu fiz, assim, gente, é bota vermelha que não acaba mais, tá? Então tá. Todo mundo tá usando a bota vermelha. Agora todo mundo tem que doar a bota vermelha. As botas vermelhas não são recicladas, né? Pelo menos aqui em Faripa elas não são. Tá aqui, né? Coisas que não são recicladas. Couros, calçados e botas. Peças de tecido, material acrílico e geral. Não é reciclada. Então ela não vai ser reciclada. Ela tem que ser reutilizada. Mas não sei quantas pessoas vão querer reutilizar a bota vermelha. E agora? O que a gente vai fazer com a bota vermelha? Temos um problema? Gente, isso que eu não tô nem falando no número alarmante daquilo que de fato é reciclado. Porque assim, vamos supor que no melhor dos mundos a sua cidade seja super engajada na reciclagem. Ela recicle tudo, tá? Tudo bem, ela recicla. Só que essa não é a realidade do Brasil. Pelo que eu tenho escutado por aí, apenas 3% do lixo reciclável é de fato reciclável no Brasil. Aqui na minha cidade, o número é um pouquinho melhor. Parece que é 7%. Mas mesmo assim, gente, é muito pouco. Pensa no lixo que eu mostrei no vídeo da semana passada. Agora multiplica esse lixo pelos moradores aqui do meu prédio, que são 12. Agora multiplica pelos moradores da minha rua. Pelos moradores do meu bairro. Pelos moradores da minha cidade. Pensa. E aí só 7% será reciclado. Esse é, infelizmente, os melhores dos mundos atuais aqui no Brasil. Esse é. Só que eu sei que tem gente que tá me assistindo aqui que mora em cidades que nem coleta seletiva tem. Eu tenho uma dica pra te dar. Comece a fazer algum movimento na sua cidade. Quem sabe crie um grupo de discussão. Crie um grupo no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Começa a colocar esses assuntos no papel, na boca do povo, entendeu? E aí eu tenho certeza, gente, que isso vai começar a ecoar, vai começar a reverberar. E as coisas vão acontecer. Isso é o que tá acontecendo já no Brasil. Eu tenho muita esperança. E eu quero crer que esses movimentos pequenos que estão acontecendo são os mais poderosos. São aqueles que vão fazer mais diferença. Não desista. Não desista. Então é isso, gente. Me empolguei hoje. Falei até da bota vermelha. Não tenho nada contra você que usa a bota vermelha. Por favor. Isso aqui é apenas um canal onde a gente promove esse repensar, esse diálogo sobre diversos assuntos. Entre eles, a bota vermelha. O molho de tomate, que também é vermelho. Mas essa é a ideia. A gente pensar a nossa produção de lixo. O nosso estilo de vida. Porque a gente quer caminhar para um estilo de vida mais amigo do planeta, mais consciente, mais sustentável. Semana que vem tem mais. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve aqui. Tá bom? Curte o vídeo se você gostou. E vamos continuar conversando. Semana que vem tem mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.